e agora nós vamos descer a serra subindo agora é descer aqui tá subindo você tá pensando aí você tá mexendo aí o que não é que você tá mexendo demais aí o que é que eu ponho no bolso aqui vamos descer, oh caramba então fica dentro do zói e aí francês segura sem freia o que vai entrar na contramão meu irmão aí não dá né tinha que ser um chifrudo né real a profissão a a te o Caralho, não deu para desgarrapar Caralho, não deu para desgarrapar Olha que embala né Segunda A CIDADE NO BRASIL 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 COMO O VALOR DESSE RESTAURANTE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMO O VAU A CIDADE NO BRASIL COMO ON TAURANTE